É uma honra muito grande subir a essa tribuna também, tendo aqui nosso grande líder, o senador Aníbal, nosso líder das causas da região amazônica e principalmente do Acre. Meu querido senador Paim, nesse final de sessão desta quinta-feira, eu quero trazer aqui primeiro um registro. Estivemos hoje uma importante reunião, meu querido presidente da Comissão dos Direitos Humanos, Paulo Paim, com o ministro Padilha e as principais federações da área das comunidades terapêuticas que cuidam dessa área do tratamento dos dependentes químicos, dos dependentes de álcool e droga. Foi um momento histórico, como foi dito ali, por exemplo, pelo padre Haroldo Hans, que há 52 anos, lembrava ele, implantou a primeira unidade de tratamento no nosso país, que se tem conhecimento, que acumula uma grande experiência, hoje é um líder mundial nessa área. Ele é o vice-presidente da entidade da América Latina e é o terceiro vice-presidente da entidade mundial sobre esse tema. A presença ali do Célio Luiz, da Fundação da Luz e Fundação da Paz, na região Nordeste, tem uma importante atuação, também lá liderada pelo padre Pedro, mas que também com a Oficina da Vida, que é vinculada aos evangélicos. A presença também da Janaína Moura, da Federação Cruz Azul, lá do nosso querido Rio Grande do Sul, que tem um papel hoje destacado na formação. São pessoas com mestrado na área de dependência química, com especialização, são profissionais que têm formação na área de assistência social, ou de psicologia, ou de medicina, enfim, que atuam nessa área e que têm hoje esse destacado trabalho. O pastor Wellington Vieira, lá das Minas Gerais, também membro de uma outra importante federação. O Maurício Landry, também de uma federação de Campinas, São Paulo. A presença ali do secretário do governo do Piauí, que cuida dessa área, da deputada federal Regiane Dias, que o senhor conheceu há bem pouco tempo, também destacada na área da pessoa com deficiência, mas que compareceu ali comigo naquele encontro. São muitas as lideranças aqui que cuidam do tema. Por que foi um momento destacado? Porque foi a primeira vez que, numa audiência como essa, um ministro da Saúde do Brasil tratou com esse tema com as comunidades terapêuticas. E ali o ministro Padilha reafirmou o que a gente já tinha escutado pela imprensa, o compromisso da presidente Dilma, do nosso governo, o compromisso do próprio ministro da Saúde de cuidar e reconhecer o papel das comunidades terapêuticas.